Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo certo? Professor Marco Ferrari na área, hoje respondendo algumas das principais dúvidas dos concurseiros enviadas tanto no Instagram do arroba prof. Marco Ferrari, quanto aqui no canal, certo? Boa noite professor, minha maior dúvida é como montar uma rotina de estudos que concilie oito horas de trabalho, atividades físicas regulares e trabalhos domésticos. Tô na luta, mas tá osso. Como você vai montar uma rotina de estudos? Existem dois grandes mitos que precisam ser derrubados aqui. O primeiro mito é que essa sua rotina de estudos precisa ser contínua, certo? Ah Marco, eu preciso passar quatro horas continuamente estudando. E segundo, que você precisa fazer x horas dia. O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa, que a grande sacada que você tem que encontrar, são intervalos onde você possa aproveitar esses intervalos para fazer o seu estudo. Durante muito tempo eu aprendi inglês correndo dia a dia na esteira ou correndo na rua. Eu botava um fonezinho, botava uma entrevista em inglês e ia treinando meu vocabulário e a minha compreensão do nosso que a gente chama de Listering, né? No estudo do inglês. Então eu aproveitava esse intervalo onde eu estava fazendo alguma coisa, mas enquanto eu estava fazendo atividade física eu estava estudando. Eu me, do trabalho até em casa, eu vou de ônibus, sento, faço uma leitura, resolvo questões. Então a grande, a primeira grande sacada para você conseguir ajustar o seu horário é você ter efetivamente intervalos onde você possa colocar meia hora, 40 minutos, uma hora ou 20 minutos de estudo.